o salve rapaziada já deixa aquele pé no like mal ou se inscreve no canal quem não for inscrito estamos aqui no jardim roubru mano vai ter que ir lá para trás desses prédios aí a nossa olha isso galera a lavina ali ó se liga se liga se liga se liga e aí tá vindo ali galera e ó a pipa demais galera pipa demais pipa demais a gente tá caindo ali E aí e aí aí galera é capaz dele passar ainda é vai ter que ser um certeiro vai passar vai passar vai passar tá sem linha filha filho da mãe e o cara tá tentando apagar ó e aí galera ó e aí e aí e aí e aí ó o preto lá ó vamos atrás do preto e aí devia ter tacado pô e aí e aí e se liga galera olha o preto e aí 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 Aqui, 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 jogou, 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 pegou, pegou? Tá no réu, tá no réu? Tá no seu? Aí, galera, ó. Ô, Henrique. Henrique. Taca aqui, ó. Quebrou a linha, a linha do outro quebrou. A linha do outro cortou. A linha do preto? É. Tá com ela aqui, mas eu. A minha tá com chilena. Joga de novo, pô. Ops. Acho que sai, pô. Aí, galera. Se liga. Pega. Vai na manhã, vai na manhã. Se ele... Aí, vai na manhã. Dá uma descarregadinha pra ele dar uma... Mas vai sair. Só ele dobrar, ele sai. Cara, na hora que o Pippo foi subiado, olha. Qual que você é uma mulher, a Dona Rita? Puta, galera. A linha subiu, ó. Ô, Henrique. Tá a carreira aqui, ó. Ó, pior, hein? Não, não tira ele daí, pô. Dona Rita. Ô, louco. Tá lá dentro, né? Aí sim. Aí, agora sai, ó. Opa! Opa! Ufa, agora, ó. Quebrou seu réu? Não. Ele vai voar, pô. Vai roscar lá, pô. Aí, aí, aí. Opa, aqui, ó. Aí, nosso. Tá resgatado. Aí, galera. Esqueça, fi. É, ó. Aí, sim. Já é, velho. Eu vi, pô. A rabiola, ó. Top. A rabiola ali, ó. Tá bom. Vamos tirar o que vai vir aqui no bico. Pai, velho, tá aqui errado. Olha o tapou do que. Cara, eu não tá aqui, né? Dá pra ver o atacarinhão todo errado desse tipo aí. Que ela consegue dar coisa. Nós vamos levar pra conferência, ó. Mas pegou. Garantiu. Você tá. Resgado. Vai atrás, vixe. Vem aqui em cima, ó. Tá rapaz, hein, pai? Boga, desce. Vai, 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 vai. O bagulho é louco aqui, hein, galera. Senta aí. Tá rapaz. E aí? E aí? Cadê a linha? Cadê a linha? Tá arrastando, pô. Tá arrastando, tá arrastando. Enroscou, enroscou, enroscou. Enroscou. Enroscou, pô. Ó, mano. Ó, outro vindo aí, ó. 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 Cadê o, cadê o outro, mano? Cadê o outro vindo aí, mano? Você grava o quê? É, Lias. E aí, medinho, você grava o quê? Eu assisto. Suave, é? Dá um salve, ó. Tá gravado. É. Pois aí tá mandado, mano. Ó lá, aqui, ó. No bequinho aqui, ó. Vem, ó. Já era. Tem um monte de gente ali, pô. Tem não aqui no bequinho, filho. Passou, filho. Ô, ele baixou a linha dele. Dá pra pegar aí? Já era, já era. Eu tava procurando. Ô, bequinho. Pega aí. Puta, mano. Cadê, cadê? Aqui, ó, na antena. Ah. Pode abrir, ó, pra pegar aí. Só essas bichas aí, mas... Não, você é louco? Dá, não, bô. Se fosse mais fácil, dá pra catar. Ô, tanto que a coisa é fácil, tá, bô. O que capítulo não faz? Meu, o que capítulo não faz? Eu ouvi, bô. Ele travou o dono de ferro. Tá vendo aí? É aqui que mandou os pachas. É o meu pachasso. É o que pegar o seu pachasso. Tá vendo aí? Olha lá, galera, se liga. Tem um preto ali, ó. Vou ligar um pipa aqui, ó. Vou tentar apagar ali, ó. Nossa, tá vindo aí, ó. Tô vendo a outra aí, o verde aí, ó. A linha do verde, a linha do verde. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, e você? Galera, tá passando muito pipa pra cá, se liga. Nossa, mentira. Aí, galera. A gente consegue erguer aqui. E aparar aquele pipa ali, ó. O que a gente consegue fazer ali, galera. Foda que o vento bate ao contrário aqui. O vento bate totalmente ao contrário. Aí, ó. Tá no alto. A gente consegue chegar lá. Aí, sim. Pipa é pipa, vi. Eita, passou o peixão. Aí, ó. Nossa. Eu tô lá, já? Não, não tô. Tá vindo a peixão na pílota aí, ó. Aí, galera, ó. Camichon que você pegou, se liga. Olha o peixinho lotado. A linha tá jogando pra ele. Nossa, volta esse peixinho me ferrar, mano. Achou? Nossa, vai cair no outro. Ó, se liga. Só se liga. Olha lá. Olha a merda. Olha a merda. Olha a merda. Olha a merda. Tá iga, galera. tá parado não sei se eu vou trazer e tá parada se liga E aí E aí E aí E aí E aí tá parada é capô escapou escapou a escapou e escapou galera não acredito velho E aí E aí Ah para velho Não acredito que ele escapou não, mano.